Gente, tá um frio danado e adivinha onde estamos? Fala aí Lucas A surpresa, vocês vão ver agora Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar Olha como nós estamos na cidade Lego do Japão, tá um frio Eu vou filmar lá dentro pra vocês verem Onde que eu vou filmar? Gente, olha o ingresso do Legoland E vamos entrar aqui, povo Entramos, gente, aqui na Lego Olha que lindo Dragão Olha só aqui Vamos ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí 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 E aí